E aí, galera do YouTube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom, galera, hoje a gente traz aqui mais um vídeo para o canal e desta vez é um vídeo especial, um vídeo de enquete que eu traio quase sempre, para tentar resolver um problema, na verdade não é problema, para tentar conversar um pouco mais com vocês. Então tá, antes da gente começar o vídeo eu quero mandar um alô para duas pessoas especiais, como por exemplo o Brother Sonza, que está sempre jogando Hearthstone comigo, está me detonando no Hearthstone, eu aprendi muito com ele e aprendi muitas táticas boas com ele. E também para o Brother Vini, que é o meu mentor no Mediv, ele está tentando me ajudar e me ensinar várias coisas no caso. E também tem uma página no Facebook, que é para o público brasileiro no Mediv. Então se você está começando a jogar Mediv e quer conversar com alguém que entenda do assunto, pros pessoais, você clica no link ali, é claro que todo episódio de Mediv que eu postar vai ter o link também. Eu coloquei ele no lugar, no lugar não, né? Como se fosse um parceiro, como nos vídeos de Tibia eu tenho o portal Tibia. E ali eu teria o Mediv, que é a página lá. Então você entra lá e fala com os brothers lá. Tem quase mil pessoas ali curtindo a página, se não tiver mais. Então um abraço para toda a página também que está acompanhando os vídeos do canal e bora lá. Tá, beleza galera. É o seguinte galera, como vocês sabem está começando o ano de 2016 e eu falei que queria fazer algo novo. Como sempre, eu tenho minhas ideias muito mirabolantes para melhorar o canal, que nem sempre me dá tempo ou nem sempre eu consigo trazer da forma mais correta. Ou no caso, não da forma mais correta, mas que eu gostaria de trazer. Então tá, bora lá. Hoje nós vamos conversar o seguinte. Eu preciso de ideias e tal e assuntos porque nós estamos começando vários quadros novos. Não necessariamente vai começar logo essa semana, mas eu tenho que dar um tempo para eu preparar. Mas vamos conversar um pouco. Primeiramente eu tenho que falar o seguinte, que os quadros antigos, como por exemplo Tibia, Medivhia, Clássicos, Albion, Dota, Hearthstone, estarão todos no nosso currículo do canal. Ou seja, não vai se perder nada. Pelo contrário, em time que está ganhando não se mexe. Então é o seguinte galera, eu vou pegar e vou mais ou menos falar como vai ficar o nosso calendário provisório. Relembrando que esse daí é o provisório, possivelmente até eu terminar a série de clássicos. Então bora lá. Vamos fazer o seguinte. Segundas-feiras eu vou fazer uma cruzada, na verdade, não uma cruzada, mas uma dupla jornada neste dia. Ou seja, eu quero trazer uma semana a série de Upandum Sorcerer no Tibia e, na outra semana, Upandum Sorcerer no Medivhia. Por que é importante que você acompanhe caso queira? É o seguinte, você vai ver a diferença que tinha no Tibia antigo ou no atual Medivhia e a diferença que tem para os Sorcerers de hoje. Então eu acabei de passar de Hulk para Mindland lá, eu estou em Thais, sou free account. E você vai mais ou menos ter a noção do que era ser um Sorcerer nas antigas. Então Medivhia numa semana, Tibia na outra, segundas-feiras nós fechamos. Nas terças continuarão, por enquanto, os vídeos de Hearthstone. Eu quero tentar transformar os vídeos de Hearthstone em lives, bem, eu acho mais bacana, porque daí dá para tu fazer algo mais demorado, algo mais criado e dá para tu conversar e tal, e tentar iniciar os pessoal. Então, nas quartas-feiras, eu começarei com conteúdo para iniciantes de Albion. Como vocês sabem, o Albion está começando a fazer sucesso. Muitas pessoas acabaram, quando sabiam mais ou menos que eu jogava, pediram algumas dicas e tal, e eu pretendo fazer ali o Manual do Iniciante. Já temos alguns vídeos, tu pode procurar no canal Aline, nas playlists de Albion Quests, eu tenho um vídeo. E no Manual do Iniciante Albion, nós temos dois vídeos para iniciantes. Então, nas quintas-feiras, a gente vai continuar com o quadro de clássicos, que, por sinal, ontem nós não tivemos, por motivos pessoais. Eu não tive tempo, porque eu tive que correr atrás de uns documentos para o AP que eu comprei, não comprei ainda. Tem que pagar, mas eu estou ajeitando a entrada e também eu estou conseguindo os documentos. Para quem já financiou um carro, apartamento, casa e tal, pelo Minha Casa e Minha Dívida, ou sem isso, você sabe como é um pouco transtornoso isso. Claro que é para o bem nosso, eu não reclamo, principalmente eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade, com a minha idade, ter conseguido dar a entrada no AP. Mas enfim, se der outros casos, por um vlog, caso eu faça. Enfim, e nas sextas-feiras, continuará tibia, fixo, tibia, tibia, tibia. E nas sextas-feiras, eu não tenho o que postar. Ou seja, você pode pedir hunts, você pode pedir quests, pode pedir qualquer coisa que você quiser. Eu já tenho alguns pedidos, como, por exemplo, hunts para Sorcerers, level 80, que eu ainda não tenho, mas eu posso upar. E eu tenho mais algumas outras coisas ali que eu posso trazer para vocês. Hunts para Paliton me pedindo também, e hunts para Knights. Eu vou começar a focar no Knights level 100 mais. Então, para você que está ali, vai ser muito bacana para você. Enfim, tá. Isso daqui é mais ou menos um apanhado geral do nosso calendário. Ficará, então, assim, ó. Segunda, um vídeo de tibia, na outra, segundo vídeo de medívia. E assim vai sucessivamente. Terça-feira, por enquanto, Hearthstone. Quarta-feira, vai ter Albion. Quinta-feira, Clássicos, até terminar. Depois a gente vai dar uma pausa e criar outros quadros. E, na sexta-feira, tibia. Então, basicamente, não vai mudar quase nada. A gente só vai dar uma, tipo assim, uma mesclada na parte do Upanum Sorcerer e do Upanum Sorcerer no medívia. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. Os dois jogos são basicamente da mesma base. Então, vai ser praticamente igual. Para você que gosta de tibia, vai ser como se estivesse assistindo tibia. Claro que não vai ter um tutorial que tu possa utilizar no tibia. Então, isso daí é outros 500. Mas, para você que gosta de relembrar os velhos tempos de tibia, parabéns. Você ganhou um quadro muito bacana ali. E, nós temos então as novas coisas que eu quero criar. Primeiramente, as lives eu quero trazer com mais frequência. Isso é básico, né? Eu preciso do apoio de vocês ali. Que me deem sugestões e assuntos. Possivelmente, a próxima live que eu fizer, eu quero fazer de tibia. E depois, a outra de Hearthstone. Mas, a gente conversa e combina. Já vamos deixar nos comentários também. E, eu tenho que fazer uma diferenciação de duas séries agora. Eu vou tentar. Como todos sabem, na verdade, é o seguinte. Tutoriais, geralmente, eles ajudam as pessoas e ensinam muita coisa para quem não sabe. Ou, para quem já sabe, acaba aprendendo alguma coisa a mais. Porém, o tutorial, ele tem uma forma diferentemente de tu fazer ele. O bom tutorial, segundo as pessoas que pedem, e que acabam até me elogiando por isso, seria um tutorial de, no máximo, 5 minutos. Muito bem explicado, com as partes muito bem editadas. E, com uma informação bacana, mas que não ultrapasse 5 minutos. Bacana, ótimo. Isso daí, a gente vai tentar cada vez deixar mais curto o tutorial e mais explicado. Isso daqui vai ser bacana. Porém, muitos vêm me pedindo que, eu gostaria que tu fizesse vídeos de tibia mais longo. Ou, eu gostaria que tu fizesse outros vídeos mais longos. Então, nós criaremos um quadro de longplay aqui no canal. Para quem não conhece longplay, é como se fosse um gameplay. Na verdade, é um gameplay. Porém, geralmente, eles utilizam esse termo para jogatinas de longa distância, ou de longos tempos. Como, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. Daí, vai. Cara, se tu procurar longplays na internet, tu vai achar de 1 hora até 5 horas. Então, é como se fosse uma live, porém gravada. Tu vai cortar umas partes, tirar as coisas. Vai ser para os horários que eu não tenho lá. Não tenho condição de fazer live. Ou que a internet está ruim, eu posso fazer um longplay. Então, pode ser bacana também. Já vão deixando ali, ó, que tipos de longplay que vocês gostam, que eu posso postar. Eu quero postar lá pelo sábado, sábado, domingo. Quando eu tiver um tempinho para jogar, eu não vou ter muito trabalho para editar. Vou colocar um somzinho de fundo e tal. Deixar bonitinho, sem ruído, sem nada. Mas, basicamente, não vai ter nenhuma edição mirabolante. Mas, vai ser para você que gosta de jogatinas longas. Para você que não gosta, paciência. Não vai interferir em nada as outras séries do canal. Você pode continuar ali, cuidando disso. E isso daí, possivelmente, dos longplays, eu faça depois do final da série de clássicos. Outra coisa também que eu quero pegar e criar. Primeiramente, um vlog gamer. O que seria um vlog? Vlog, todo mundo sabe. O pessoal fala sobre diversos assuntos. Porém, é um assunto que eu manjo bem e que eu gosto muito. É falar sobre jogos. Ou seja, desde pequeno, eu sempre fui fã de vários tipos de jogos. Seja corrida, luta, FPS, nem tanto, mas gostava de jogar um certo tempo. RPG, principalmente. MOBA, eu fiquei estupidamente fã de MOBAs. E vários outros tipos de jogos. Então, a gente pode pegar e conversar. Vou falar sobre minhas experiências, os jogos que eu joguei. As minhas opiniões e blá, 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 blá. Mas, a diferença vai ser diferente de um game review que eu quero criar também. Game review é uma coisa mais padronizada, que tu vai procurar informações e tal. Já o vlog gamer é aquela coisa mais descontraída. E o Papo Gamer. Papo Gamer AXB é um novo quadro que eu quero criar, que eu pretendo profissionalizar e futuramente fazer uma live. O que é o Papo Gamer AXB? Papo Gamer AXB é praticamente igual a uma live que nós fizemos no dia 31. Quem participou sabe. É uma conversa, uma disquete, um podcast ou como você pode chamar. A gente vai trazer diversos assuntos, assuntos mais variados que vocês mandariam. E tentaremos trazer pessoas diferentes para discutir conosco aqui. Vai ser uma discussão saudável, intelectual, sem preconceitos, de qualquer jogo que a gente possa falar. Tentar não utilizar de preconceitos. Alguma brincadeirinha ou outra a gente pode fazer. Mas tentando trazer e informar vocês com uma qualidade um pouco maior do que a gente muitas vezes tem na internet. Como, por exemplo, aquelas piadinhas de Ah, LOL coisa de viado, Dota, coisa de não sei o que. Essas coisas assim, tipo mais, como que eu posso dizer, informativa e que ao mesmo tempo ensine vocês. Bom, então esse Papo Gamer é um quadro que eu quero organizar que eu quero tentar profissionalizar o máximo. Ou seja, eu quero trazer muitos canais diferentes aqui. Seja grande, seja pequeno. Seja qualquer tipo de canal que queira participar de um bate-papo descontraído. E também para os brothers que queiram. Afinal, nós estamos chegando a quase 4 mil inscritos. Até é mais uma coisa que eu quero agradecer a vocês. Há quase 500 mil visualizações no todo o nosso canal tem. E eu quero até agradecer muito mesmo. Porque sem vocês não adianta. Não tem por que fazer vídeo se não tem ninguém para assistir. Então eu quero agradecer. Porém, então uma forma de agradecimento vai ser isso. A gente conversar sobre várias coisas, vários assuntos. Baseado no mundo dos games. Na cultura gamer também. E trazendo pessoas em outros canais. Ou quem sabe brothers também. Quem sabe não, com certeza brothers. Os brothers mais chegados. A gente passa o link do TS, do Skype. E selecionamos dois por vez. A gente faz algum critério, algum sorteio, alguma coisa. Claro que é o vivo, né? Para a gente tentar pegar e... Tentar agradar o máximo de pessoas possíveis. Como na verdade, tentar fazer participar. Bastante pessoas possíveis. Então a gente tenta contar nossas experiências e tal. Eu acho muito bacana. Porque a gente pode discutir jogos antigos. O sistema dos jogos antigos. O que deram certo. O que fizeram sucesso. O que está fazendo sucesso hoje. E também é uma mesma coisa. Uma analogia a coisas que poderão vir. Então assim a gente pode ter bastante conhecimento. Baseado no mundo dos games. Então esse daqui talvez seja o maior quadro. Que eu quero trazer para 2016. Não garanto que vai ser mais cedo. Muito cedo. Mas eu quero organizar uma coisa bem feita. Então você que já deu assim ó. Que já teve interesse. Nesse novo quadro. Você poderia pegar e... Como é que eu posso dizer? Você poderia deixar aí nos comentários. Ah, eu gostei. Eu quero participar. Eu quero falar algum assunto. Eu quero... Bom, enfim. Dê sua sugestão ali. Ou seu pedido. Eu acho que seja bacana. A gente já organizar uma coisa do gênero. Vai ser uma coisa mais tranquila. Uma coisa mais bem humorada. E também ao mesmo tempo a gente pode ensinar várias coisas. Responder perguntas dos brothers. Que eu acho muito bacana. Tipo trazer vários youtubers. Por exemplo de Tibia. Que conhecem muito bem o jogo Tibia. E responder perguntas dos brothers mais iniciantes. Ou trazer brothers iniciantes. E mostrar ao mesmo tempo ali. Então vai ser uma coisa muito bacana. Trocar figurinhos. Como diriam antigamente. Seria bacana. Seria bacana nós trazermos uma coisa mais pro público nerd. Dá pra se dizer? Porque eu também não dá pra me considerar um nerd. Ou um gamer. Um gamer nunca é um nerd. Na verdade eu não vejo muita diferença. Nós somos todos iguais. Mas enfim galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês opinassem ali sobre o futuro do canal e tal. E também eu gostaria que vocês dessem algumas sugestões. Então já vão deixando aí. Principalmente pro Papo Gamer. Que é uma coisa que eu quero já começar a organizar a partir da semana que vem. Mas não garanto que vai ser tão rápido. No começo vai ser coisa offline. Eu vou gravar offline né. E postar no canal. Depois de um tempo. Quando vocês entenderem como funciona. Esse novo projeto meu. Eu postarei bastante lives falando sobre isso. Eu acho bacana e bem válido. E também é meio complicado fazer lives. Já direto disso. Que as pessoas não vão entender muito. Então eu acho que é melhor a gente dar como se fosse uma demo né. Mas enfim galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. É um vídeo especial. E gostaria que vocês opinassem. Então primeiramente é um vídeo de dizer. Feliz 2016 pra vocês. Que neste ano Deus abençoe todos nós. E que nós possamos passar em um ano muito bacana. Que juntamente com as pessoas que vem chegando no canal. Que por sinal está crescendo bastante. Os antigos também fiquem. E sejam muito bem vindos. Tanto quem já está vindo pela bilésima vez. Quanto pra quem está vindo pela primeira vez. Meus mais sinceros agradecimentos. Pra vocês todos ali. Por essa meta que a gente está batendo. De 4 mil inscritos. E também as 500 mil views totais. E muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.